Eu quero me dirigir a toda a militância do PT e dos partidos que estão apoiando a Dilma e a todos os jovens que querem interferir nessa decisão. Vamos para a rua, vamos convencer o povo a votar na Dilma, porque a Dilma na presidência é a garantia que nós temos, que o país vai continuar tendo desenvolvimento econômico, distribuição de renda e geração de empregos. A Dilma na presidência é o país do nosso futuro, é o Brasil que respeita os mais velhos e que dá oportunidade para os mais jovens. A Dilma na presidência é o país que ganha importância política e ganha importância econômica no exterior e com a Dilma na presidência, o povo do Brasil vai viver melhor. Por isso, vamos convencer todos a votar na Dilma 13 para o Brasil continuar mudando e mudando para melhor.